O Brasil precisa conhecer o Brasil. A sensação que eu tenho é que, como tem vários Brasileiros dentro do Brasil, a gente fica muito ligado a um polo tradicional Rio-São Paulo e achando que você vai resolver as questões da Amazônia, por exemplo, a partir de manifestações da vida paulista. Não vai. Você só vai entender a Amazônia se a Amazônia se colocar para o Brasil como a Amazônia. Tem mais de 20 milhões, tem 25 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Se a gente discutir os problemas urbanos da Amazônia, vamos discutir os problemas urbanos, as cidades da Amazônia. Poucas pessoas têm uma avaliação crítica sobre isso no Brasil.